Nesse vídeo de hoje, eu vou te ensinar a realizar o seu sonho e você finalmente poderá se tornar um modelo profissional em 2024. Hoje, eu vou revelar pra você aqui os 5 pontos cruciais que podem virar a chave na sua carreira e que, inclusive, pode ser uma dessas coisas que estejam te travando aí. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar como fazer isso. Eu sou Fabrício Santana, especialista em formar e profissionalizar modelos no mercado da moda há mais de 27 anos. E aqui, nesse canal, nesse perfil, eu ensino você a como se profissionalizar como modelo profissional em 6 semanas, mesmo começando do zero. E hoje, eu vou começar falando das grandes mudanças que aconteceram no mercado da moda nos últimos anos. A moda tem mudado constantemente. E principalmente pra você que é modelo, presta bem atenção. Se você realmente quer entrar nesse mercado, você precisa estar atento a essas mudanças. Por exemplo, antigamente, você não precisava, por exemplo, se preocupar com a sua presença online, correto? Hoje em dia, já está tudo diferente. E se hoje já está assim, daqui pra frente, tende a ser cada vez o mais importante você ter uma presença no seu online. Por isso, eu quero começar te falando da importância de você ter um perfil profissional no seu Instagram. bem arrumado, que seja direcionado e profissional. Porque hoje, o seu Instagram é a sua cara no online. Hoje, qualquer pessoa pode simplesmente pegar o seu celular e pesquisar o seu arroba. E ver você, ver seu corpo, seu estilo, mesmo que ela esteja do outro lado do mundo. Então, é muito mais fácil hoje um cliente ou qualquer contratante ter acesso a essas pessoas e as coisas que elas publicam. Por isso, é muito importante que você tome muito cuidado com o que você posta. Você tem que demonstrar, por exemplo, ter um perfil profissional de respeito, criativo, autêntico. E o mais importante, tem que ser original. O seu perfil tem que mostrar quem você é realmente. Então, poste fotos do seu estilo, busque ângulos diferentes sobre você, mostre suas coisas, sua versatilidade, mostre seus trabalhos. Se você tiver, obviamente, mostre a sua essência. Outra coisa importante, você saber que isso vai funcionar para alguns modelos e para outros não. Mas eu te aconselho fortemente a você testar isso. E aqui vão algumas dicas de como você pode usar isso ao seu favor na hora de você postar. Experimente, por exemplo, marcar as agências de modelos que você conhece, clientes e outros modelos do mercado nas suas fotos. Isso pode ser uma forma que vai te ajudar a ser visto por esses profissionais. Pode acontecer que em algum momento a equipe que cuida dos Instagrams, por exemplo, dessas agências ou pessoas que você marcou venham de fato ver o seu perfil. E se eles estiverem procurando por pessoas como você no seu estilo, no seu perfil, você pode acabar criando aí uma grande oportunidade para você. Mas para você fazer isso, é importante você analisar as agências e o modelo de seleção que essa agência trabalha. Às vezes aquela agência só aceita fazer, por exemplo, avaliações presencialmente. Aí não vai ter jeito. Não vai adiantar nada você ficar marcando essas agências, mas tem algumas que fazem, por exemplo, seleções o tempo todo e que aceitam fazer seleções de perfis no online. Então se você ver que a empresa tem esse tipo de abertura aí, pode ser que compense para você marcar essas agências nas suas fotos. Por isso é importante pesquisar bem sobre as agências antes disso. E aproveitando o gancho aqui, vamos falar do nosso segundo ponto, sobre você ter boas fotos e ter um bom portfólio. Então beleza, com o seu perfil ali já arrumado e profissional no Instagram, um outro ponto que você precisa prestar muita atenção para 2024 é no seu portfólio. Porque é desta forma que você vai apresentar o seu trabalho a essas possíveis agências ou contratantes, entende? Então primeiro de tudo é você entender que tudo começa no seu perfil, como a gente falou aqui no tópico anterior. E o segundo é que quando você vai enviar o seu material, aquele que você realmente vai enviar para as agências, ele é a coisa mais importante que você tem. Porque ele é a sua porta de entrada. É a primeira coisa que a agência vai ver já com aqueles olhos de avaliação, com aquele olhar mais técnico, aquele olhar clínico. Então você precisa ter um material que seja extremamente marcante. E a melhor técnica para você desenvolver um bom portfólio de modelo é a técnica PVA. Calma que eu te explico. O seu portfólio de modelo, ele precisa ter um P de profissional, ele precisa ter um V de versátil e um A de autêntico. Tanto na qualidade das fotos, quanto nas suas poses como modelo. Você precisa estudar para profissionalizar as suas poses, para fazer fotos melhores. E as fotos que estiverem lá também precisam estar com uma boa iluminação, com bons ângulos, com uma boa qualidade de imagem. Não pode ser aquela foto toda embaçada, toda zoada. E além disso, as fotos precisam ser diversificadas e versáteis. Mas Fabrício, peraí. Como assim versátil? Eu vou te explicar e vou te dar aqui ainda um exemplo, tá? Vamos nos colocar aí no lugar de uma agência de modelos. Vem comigo, hein? As agências ganham e você também ganha, certo? Com a quantidade de trabalhos que você faz, correto? E a agência tem contatos com uma série de marcas dos variados tipos e jeitos. Tem marcas mais sérias, tem marcas que sejam mais descontraídas. E cada marca tem um estilo diferente. E o ponto é, se você modelo, mostra o seu portfólio e você só faz apenas um tipo, por exemplo, vamos colocar aqui que seja o descontraído. Nesse caso, a agência só vai conseguir te aproveitar em um único estilo apenas, entende? Que é o descontraído. Mas aí tem um outro modelo que no portfólio dele tem fotos descontraídas, fotos mais sérias. Ou seja, isso já traz uma variedade maior, já mostra que esse modelo vai ser mais versátil do que você e que ele vai conseguir servir à agência com vários tipos de clientes e vários tipos de jobs, certo? Para a agência, qual deles você acha que seria mais interessante? Ter um modelo que só faz um único tipo de trabalho ou que é mais versátil e que consegue se adaptar aos jobs e às marcas? Por isso é importante você saber que ser versátil mostra que você consegue se adaptar a tudo, entende? Inclusive, eu posso até fazer um vídeo sobre esses tipos de marcas que contratam modelos diversificados, sabe? Sobre os diferentes estilos que tem. Se você quiser que eu faça esse vídeo, comenta pra mim aqui embaixo que eu já preparo e deixo esse material pronto pra você aí pros próximos vídeos, tá bom? Bom, e por último, da nossa técnica do PVA é a autenticidade. Assim como o seu perfil do Instagram, o seu portfólio também precisa ser autêntico, precisa mostrar quem você é, o que você tem de diferente, o que você tem pra mostrar pro mundo. Essas fotos do seu portfólio mostram o quanto você leva a sério a sua carreira. E eu sempre gosto de fazer uma pergunta pra todos os meus alunos e eu vou fazer ela exatamente pra vocês aqui agora. E eu quero que vocês respondam ela pra você, ok? Vamos lá. Se toda a sua carreira de modelo dependesse do seu portfólio, do jeito que ele está hoje, isso ia te alegrar ou ia te preocupar? Isso é uma coisa que sempre precisa estar aqui, ó, na sua cabeça. E antes de avançar pro próximo passo aqui, que vai destravar a sua carreira de modelo em 2024, é sempre importante você lembrar que portfólio não é uma coisa que você faz uma única vez na vida, gente. E depois esquece, vira e mexe, é sempre bom você parar e dar uma olhada pra atualizar ele, acrescentar mais coisas, tirar o que for desnecessário, porque você muda, eu mudo e o seu portfólio precisa acompanhar o seu desenvolvimento. Por isso, atualize ele sempre que possível, ok? Vamos agora falar do nosso terceiro ponto, o network. Isso é outra coisa que você sempre deve estar evoluindo em 2024, gente. Com certeza não pode esquecer isso, tá? O network. Eu já falei sobre isso várias vezes aqui no meu canal e eu vou continuar falando se você não entender o poder que tem você conhecer as pessoas certas. A sua carreira não vai sair do lugar, porque as pessoas que você conhece fazem toda a diferença no seu ambiente. E se você anda com pessoas que não acreditam no seu sonho, que não entendem nada do mundo da moda, você acha que elas realmente vão te trazer alguma oportunidade? É claro que não, gente. Isso, na verdade, só vai tornar ainda mais difícil de você manter a sua cabeça firme quando você levar, por exemplo, alguns não. Eu vou falar sobre isso já já, porque levar não é muito normal no mundo da moda, principalmente na carreira de modelo, tá? Na carreira de modelo profissional e ainda mais você sendo um modelo amador ou iniciante. Mas agora eu quero que você imagine se você tivesse vários amigos modelos, amigos fotógrafos, estilistas, bookers, conhecesse essa galera. Você concorda que você estando nesse meio, as oportunidades pra você seriam muito maiores? Porque eles estão ali, eles estão ali no mesmo ambiente, estão dentro do mercado e quando você tem contato com quem já está dentro, é muito mais fácil de entrar. E pra você fazer um bom network, eu tenho um outro vídeo aqui no meu canal que te ensina tudo sobre fazer um bom network, tá? Pra você descobrir como encontrar, por exemplo, as pessoas certas, como se conectar com elas. Eu vou colocar esse vídeo aqui em cima, aqui, ó, pra que você possa assistir ele assim que acabar esse daqui. Mas não vai ainda não, porque os próximos dois pontos aqui são muito importantes pra você. Então, vamos lá, sem enrolação. Vamos aqui por quatro pontos, tá? Você vai precisar prestar atenção nas pesquisas das agências. Cada ano que passa, o mercado está ficando cada vez mais competitivo. E se você quiser se destacar da concorrência, você precisa mostrar que está um nível acima. Precisa mostrar que é mais profissional, muito mais que os outros. Uma forma excelente de você fazer isso é pesquisando sobre as agências, correto? Então, tente entender bem o que é que eles procuram. Tente entender o seu perfil. Como você pode mostrar que é um perfil valioso pra eles. Busque conhecer as pessoas certas. Entre no site da agência. Vai lá, veja quem são os profissionais que trabalham lá. Veja quais são os cargos. Busque os nomes das pessoas que podem ser mais importantes pra você, por exemplo, como os bookers, os scouts, diretores de cash. Você sabendo disso na hora de fazer um cash, vai fazer toda a diferença pra você. Isso vai mostrar que você foi preparado pra lá. Vai mostrar que você pesquisou, que você fez a lição de casa. E às vezes, se você não teve uma única oportunidade, pode ser aí que você pode criar uma grande oportunidade pra você. Tentando gerar uma conexão ali mesmo, sabe? Com essas pessoas. Isso é a chave. Por que não? Você pode enviar um convite, por exemplo, no LinkedIn. Se a pessoa tiver, seguir ela no Instagram. Tenta achar algum ponto de comum, de conexão entre vocês. Atenção, não é correto você ir lá, sair mandando mensagem e fotos aleatórias pra essa pessoa do nada, tá? Falando, olha, olha eu aqui, dá uma olhada no meu Instagram, veja o que você acha, me dá uma chance. Pelo amor de Deus, gente, não façam isso, tá? Não façam isso. Porque aí, você acaba se tornando, sabe o quê? Um spam. Vai pegar até mal pra você, vai pegar mal pro seu lado, tá? Se você for fazer isso. Tenta buscar uma conexão honesta com ela, tá? Isso pode sim acabar virando uma oportunidade pra você, ok? Isso aqui leva a gente pro nosso quinto ponto. A perseverança. Esse é um ponto que muitas pessoas ignoram. Mas é uma das coisas mais importantes pra você ter sucesso de verdade. A carreira de modelo precisa ter perseverança. A sua jornada vai ter muitos nãos no meio do seu caminho. Vai ter muita rejeição. E eu tô te falando isso porque é assim com todo mundo, gente. Eu sei disso porque eu já formei mais de 9 mil modelos e atores. E eu sei como é no dia a dia da carreira. Eu sei como é se sentir rejeitado. Mas entenda que isso na moda é totalmente normal. E o quanto antes você desenvolver essa mentalidade blindada pra conseguir passar por cima dessas coisas, melhor, mais rápido, você vai conseguir se desenvolver como modelo e ter sucesso de verdade na sua carreira. Então escuta o que eu tô te falando. Aprende a lidar com as suas emoções. Aprende a lidar com a rejeição. Porque na carreira de modelo, um não só está te aproximando do sim. Coloca isso na sua cabeça e continua buscando o seu próximo sim. Que quando você menos esperar, os holofotes vão acender pra você, tá? Então, meus queridos, pra 2024, cinco coisas mais importantes que você precisa prestar atenção pra começar bem a sua carreira é 1. Ter presença online forte. 2. Tirar fotos boas. 3. Aplicar a técnica PVA pra criar um portfólio marcante. 4. Ter um bom network. 4. Fazer pesquisa sobre as agências e também se destacar com a concorrência pra poder gerar oportunidades pra você. 5. E por último, mas não menos importante, ter perseverança. Uma mente blindada pra você continuar buscando o seu sim. Bom, é isso. Eu espero que tenham anotado tudo e que você já coloque isso em prática o mais rápido possível, tá bom? Nesse vídeo, nós ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Eu tenho certeza de que, seguindo essas dicas, você vai conseguir se tornar um modelo profissional em 2024. E se você quiser se tornar um mestre em network, eu recomendo fortemente você assistir esse vídeo aqui, ó. Tá? Eu te vejo lá. Um beijo e tchau.